A Vaqueira Desmantelada Tocando boi na faixa, chamando muita atenção E domingo a domingo só vivi no desmonteiro Tomando cana e uísque na balada do saqueiro Mas quando chega em casa só pensou em voltar Pra farrar pra vaquejada, sei que lá é meu lugar Sou Vaqueira, Vaqueira Desmantelada Nasci pra ser Vaqueira e correr boi na saquejada Sou Vaqueira, Vaqueira Desmantelada Corredor atrás de gado na cesta de vaquejada Sou Vaqueira, Vaqueira Desmantelada Nasci pra ser Vaqueira e correr boi na saquejada Sou Vaqueira, Vaqueira Desmantelada Correndo atrás de gado na cesta de vaquejada A Vaqueira Desmantelada A Vaqueira Desmantelada A da feira desmantelada na cesta de vaquejada Colocando boi na faixa, chamando muita atenção E domingo a domingo só vivi no desmonteiro Tomando cana e uísque na balada do saqueiro Mas quando chego em casa só penso em voltar Pra falar pra vaquejada sei que lá é meu lugar Sou Vaqueira, Vaqueira Desmantelada Nasci pra ser Vaqueira e correr boi na saquejada Sou Vaqueira, Vaqueira Desmantelada Corredor atrás de gado na cesta de vaquejada Sou Vaqueira, Vaqueira Desmantelada Nasci pra ser Vaqueira e correr boi na saquejada Sou Vaqueira, Vaqueira Desmantelada Corredor atrás de gado na cesta de vaquejada E essa é a Dora do Vaqueiro Vai tocar nos Maronóis E a história é sair e decorrer O Vaqueiro quer farrear, o Vaqueiro quer curtir Para aí a tropa e vamos se divertir A rei e os cavalos vem aqui curtir o som Eu sou, não sou Vaqueiro, só tomo, mas fico bom Minha praia é vaquejada, amo essa profissão Por isso que eu sou Vaqueiro, campeão Sou Vaqueiro, Vaqueiro, campeão Pegou na cauda do boi e derrubo ele no chão Sou Vaqueiro, Vaqueiro, campeão Pegou na cauda do boi e derrubo ele no chão Eu pego na cauda do boi e derrubo ele no chão Eu pego meu cavalo, chamo o meu batisteira Quando eu entro na pista, levanto a poeira A galera enlouquece, fica toda arrepiada Pula, contou, grita, chegou o rei da vaquejada Valeu, boi Eu pego na cauda do boi e derrubo ele no chão Sou Vaqueiro, Vaqueiro, campeão Pegou na cauda do boi e derrubo ele no chão Sou Vaqueiro, Vaqueiro, campeão Pegou na cauda do boi e derrubo ele no chão Sou Vaqueiro, Vaqueiro, campeão Pegou na cauda do boi e derrubo ele no chão É por isso que eu digo Diferente não, menino, estranho Chegou o fim de semana, tá tudo preparado Meu paredão tá no fundo e meu cavalo está selado Eu já comprei o uísque, botei no porta-mala Hoje a poeira sobe e o chicote estrala Já reservei a senha, peguei meu batisteira Saio de casa sexta, só boto segunda-feira Quando entro na pista, plateia fica doida Cavalo, quarto de milha no estilo capa-louca Entrei no chiqui, o touro apareceu Falei pro carceleiro, manda boi com fé em Deus É por isso que eu amo, amor, o coração Eu já bati a senha, vou ligar meu paredão É louro, tem moreno, bebida e carne assada Mamãe, fique tranquila que eu vou pra batejada É por isso que eu amo, amor, o coração Eu já bati a senha, vou ligar meu paredão É louro, tem moreno, bebida e carne assada Mamãe, fique tranquila que eu vou pra batejada Isso é a sala de prata pra vocês Chegou o fim de semana, tá tudo preparado Meu paredão tá no fundo e meu cavalo está selado Eu já comprei o uísque, botei no porta-mala Hoje a poeira sobe, o chicote estrala Já reservei a senha, peguei meu batisteira Saio de casa sexta, só boto segunda-feira Quando entro na pista, plateia fica doida Cavalo, quarto de milha, no estilo capa-louca Entrei no jiqui, o touro apareceu Falei pro carceleiro Manda boi com fé em Deus É por isso que eu amo, amor, o coração Eu já bati a senha, vou ligar meu paredão Eu ouro, tem moreno, bebida e carne assada Mamãe, fique tranquila que eu vou pra batejada É por isso que eu amo, amor, o coração Eu já bati a senha, vou ligar meu paredão Eu ouro, tem moreno, bebida e carne assada Mamãe, fique tranquila que eu vou pra batejada Falando, Marcelo, Marcelo, você fez estar essa aí, meu patrão Alô, amigo, meu patrão Essa é a sua paz confiada, meu velho Chama Olha, eu nasci e me criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior De repente eu fui para na cidade E lá reconheci o meu primeiro amor Queria correr boi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Não precisa falar como toda acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Olha, eu nasci e me criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá reconheci o meu primeiro amor Queria correr boi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Não precisa falar como toda acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Chegando na vaquejada, mudado em meu alazão Os vaqueiros ficam doidos, prestando muita atenção Chegaram a começar de onde é essa vaqueira É tão linda, nova e sensata, bonita e muito ligada Sou vaqueira respeitada Na sexta de palmação Com meu cavalo arriado, colocando o boi no chão De domingo a domingo, não quero saber de nada Eu sou a narivaqueira Tristezada, não quero saber de nada Sou vaqueira respeitada Sou vaqueira campeão Sou vaqueira Apaixonada na sexta de vaquejada Derrubando o boi no chão Sou vaqueira Respeitada Sou vaqueira campeão Sou vaqueira Apaixonada na sexta de vaquejada Derrubando o boi no chão Chegando na vaquejada, mudado em meu alazão Os vaqueiros ficam doidos, prestando muita atenção Chegaram a começar de onde é essa vaqueira Tão linda, nova e sensata Bonita e muito ligada Sou vaqueira respeitada Na sexta de palmação Com meu cavalo arriado, colocando o boi no chão De domingo a domingo, não quero saber de nada Eu sou a narivaqueira Tristezada, sou vaquejada Sou vaqueira respeitada Sou vaqueira campeão Sou vaqueira Apaixonada na sexta de vaquejada Derrubando o boi no chão Sou vaqueira respeitada Sou vaqueira campeão Sou vaqueira Apaixonada na sexta de vaquejada Derrubando o boi no chão Alô, Tom Produções História é essa aí, papai Aqui o chicote extra Nego ré Eu já recebi uma mensagem no meu celular Dizendo que minha vaqueira ia me deixar Se isso for verdade, aí vai ser ruim Se ela for embora, pode ser meu fim Até o gado vai chorar com pena de mim Se isso for verdade, aí vai ser ruim Se ela for embora, pode ser meu fim Até o gado vai chorar com pena de mim Eu vou vender o meu cavalo Pendurar a minha cela Esquecer o meu jibão Pendurar o nome dela Até meu jantar de couro Vai ficar abandonado Eu vou levando uma vida De vaqueira apaixonado Pense no vaqueira apaixonado Pense no vaqueira apaixonado Sem ela eu me acabo na bebida Vai a noite, vem o dia e eu por aí jogado Pense no vaqueira apaixonado Pense no vaqueira apaixonado Se um dia eu perdi minha vaqueira Eu caio na bagaceira De vaqueira apaixonado Isso é céu de prata, menino O show da manhã De hoje eu recebi uma mensagem no meu celular Dizendo que minha vaqueira ia me deixar Se isso for verdade aí vai ser ruim Se ela for embora pode ser meu fim Até o gado vai chorar com pena de mim Se isso for verdade aí vai ser ruim Se ela for embora pode ser meu fim Até o gado vai chorar com pena de mim Eu vou vender o meu cavalo Pendurar a minha cela Esquecer o meu jimbal Pendurar com o nome dela Até meu chão de couro vai ficar abandonado Vou levando a vida de vaqueira apaixonado Pense no vaqueira apaixonado Pense no vaqueira apaixonado Se ela me acabo na bebida Vai a noite, vem o dia e eu por aí jogado Pense no vaqueira apaixonado Pense no vaqueira apaixonado Se um dia eu perder minha vaqueira Eu caio na bagaceira Vaqueira apaixonado É pra gente se amar Não tem hora nem lugar Você tira minha roupa que eu tiro a sua E o sol se pôr a tempestade chegar Assim se faz amor na chuva E hoje no meu peito só bate saudade Quanto mais eu penso aumenta a minha vontade Preciso loucamente te encontrar Seja onde for pra gente se amar Se é pra gente se amar Não tem hora nem lugar Você tira minha roupa que eu tiro a sua E o sol se pôr a tempestade chegar A gente faz amor Se é pra gente se amar Não tem hora nem lugar Você tira minha roupa que eu tiro a sua E o sol se pôr a tempestade chegar A gente faz amor na chuva E hoje no meu peito só bate saudade Quanto mais eu penso aumenta a minha vontade Preciso loucamente te encontrar Seja onde for pra gente se amar Se é pra gente se amar Não tem hora nem lugar Você tira minha roupa que eu tiro a sua E o sol se pôr a tempestade chegar A gente faz amor na chuva Para dar um golpe atrevido Só quer sair Diferente não Estranho Amor verdadeiro Amor verdadeiro só fiz com você É um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu, não deu pra te esquecer Chama na resposta menino Chora boy E quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade e a lembrança sua Eu me sinto sem graça Eu me sinto sem graça Chorando na praça Vagando na sua Essa noite é louca e comprida Eu me entrego a bebida Amanheço o dia Na calçada fria No fim da avenida Amor verdadeiro só fiz com você É um desespero querendo te ver Não deu, não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Aqui o Chico atestrala, nego, velho Isso é Sela de Prada Os top da vaquejar E quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade e a lembrança sua E eu me sinto sem graça Chorando na praça Vagando nas ruas Essa noite é longa e comprida Eu me entrego a bebida Amanheço o dia Na calçada fria No fim da avenida Amor verdadeiro só fiz com você É um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Alô meu amigo Luciano de Alagoas Aquele abraço De novo não Mais uma vez largado na frente de casa Sentado embriagado na minha calçada Só eu abri o portão que você vem dizendo Volta comigo eu tô quase morrendo Não tá sido legal pra minha gente se ver Só eu me lembro quanto cê me fez sofrer E hoje eu sei que você também tá sofrendo O que voltou agora tá colhendo Se lembra Você falou que ia me esquecer bem rapidinho Hoje a sua vida se resume em dois caminhos É da casa pro bar e do bar de voltar pra casa E às vezes vem chorar na minha calçada Você falou que ia me esquecer bem rapidinho Hoje a sua vida se resume em dois caminhos É da casa pro bar e do bar de voltar pra casa E às vezes vem chorar na minha calçada Alô Linho, alô Cláudio, aquele abraço De novo não Mais uma vez largado na frente de casa Sentado embriagado na minha calçada Só eu abri o portão que você vem dizendo Volta comigo eu tô quase morrendo Não tá sido legal pra minha gente se ver Só eu me lembro quanto cê me fez sofrer E hoje eu sei que você também tá sofrendo O que voltou agora tá colhendo Se lembra Você falou que ia me esquecer bem rapidinho Hoje a sua vida se resume em dois caminhos É da casa pro bar e do bar de voltar pra casa E às vezes vem chorar na minha calçada Você falou que ia me esquecer bem rapidinho Hoje a sua vida se resume em dois caminhos É da casa pro bar e do bar de voltar pra casa E às vezes vem chorar na minha calçada Ah Ah Giógenice TV Sua moral Música 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 MS Gravações Música 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 Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar Tá quieta e foi pesado de estralar o mocotó Dança de corpo colado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira o gosto com batom Tem forró e aperta o play, abre a mala e solta o som Ei, 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 boiada Será o cavalo, o vaqueiro e começou a baquejada Ei, 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 boiada Roubidinha mais ou menos, essa não troco por nada Ei, 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 boiada Será o cavalo, o vaqueiro e começou a baquejada Ei, 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 boiada Roubidinha mais ou menos, essa não troco por nada Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar Tá quieta e foi pesado de estralar o mocotó Dança de corpo colado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira o gosto com batom Tem forró e aperta o play, abre a mala e solta o som Ei, 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 boiada Será o cavalo, o vaqueiro e começou a baquejada Ei, 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 boiada Roubidinha mais ou menos, essa não troco por nada Ei, 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 boiada Será o cavalo, o vaqueiro e começou a baquejada Ei, 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 boiada Roubidinha mais ou menos, essa não troco por nada Alô, tiqueira, coretão! O moral da chapa! Mas escolhi ser baqueira, a baquejada me escolheu Trago comigo os conselhos seus E veja aí de cima que na terra eu segui os passos seus Alô, meu parceiro Ivo, essa é pra você, meu irmão! Ai, me desculpa, mas não fiz por maldade O dom de ser baqueira me escolheu desde a madrugada A minha sina nessa vida é puxar boi Pai, assim como o senhor foi homem respeitado Tava queijada e melhor derrubar gado Eu só queria se orgulhar por mim Pai, eu sei que senhor não queria que eu passasse Por tudo que na sua vida foi um desgaste Sonhava que um dia eu me formasse em uma faculdade Mas escolhi ser baqueira, a baquejada me escolheu Trago comigo os conselhos seus E veja aí de cima que na terra eu segui os passos seus Mas escolhi ser baqueira, a baquejada me escolheu Trago comigo os conselhos seus E veja aí de cima que na terra eu segui os passos seus Pai, me desculpa, mas não fiz por maldade O dom de ser baqueira me escolheu desde a madrugada A minha sina nessa vida é puxar boi Pai, assim como o senhor foi homem respeitado Tava queijada e melhor derrubar gado Eu só queria se orgulhar por mim Pai, eu sei que senhor não queria que eu passasse Por tudo que na sua vida foi um desgaste Sonhava que um dia eu me formasse em uma faculdade Mas escolhi ser baqueira, a baquejada me escolheu Trago comigo os conselhos seus E veja aí de cima que na terra eu segui os passos seus Mas escolhi ser baqueira, a baquejada me escolheu Trago comigo os conselhos seus E veja aí de cima que na terra eu segui os passos seus Falou, cê tá aí, meu profissão Vem descendo o vaqueiro Nelson Vai representando a equipe da faixa Chegou na faixa, derrubou boi Valeu, boi Chama o vaqueiro ré Cavalo na porteira, gado no jiqui Prepara a batisteira que o boi já vai sair Do Nordeste a baquejada é no esporte que a gente ama Derrubar o boi na faixa E depois mulher na cão Quando acabou mais ela fica me ligando De madrugada fica só me incomodando Mandando mensagem pro meu celular Já desliguei pra ela não me rastrear Fazer o que as suas amigas tão aqui E o bebo trompas elas olhando pra mim Ela pensa que eu tô é na balada Na verdade ela tá desinformada E quer saber aonde eu tô Eu tô na baquejada Cavalo na porteira, gado no jiqui Prepara a batisteira que o boi já vai sair Do Nordeste a baquejada é no esporte que a gente ama Derrubar o boi na faixa E depois mulher na cama Cavalo na porteira, gado no jiqui Prepara a batisteira que o boi já vai sair Do Nordeste a baquejada é no esporte que a gente ama Derrubar o boi na faixa E depois mulher na cama Tudo acabou mas ela fica me ligando E madrugada fica só me incomodando Mandando mensagem pro meu celular Já desliguei pra ela não me rastrear Fazer o que as suas amigas tão aqui Eu bebo todas elas olhando pra ela E ela pensa que eu tô é na balada Na verdade ela tá desinformada E quer saber aonde eu tô Eu tô na baquejada Cavalo na porteira, gado no jiqui Prepara a batisteira que o boi já vai sair Do Nordeste a baquejada é no esporte que a gente ama Derrubar o boi na faixa E depois mulher na cama Cavalo na porteira, gado no jiqui Prepara a batisteira que o boi já vai sair Do Nordeste a baquejada é no esporte que a gente ama Derrubar o boi na faixa E depois mulher na cama MS Gravações Esse você pode confiar Estoura essa aí Vaqueira, ela é desenrolada Não treme na base, balança A boiada, ela entrou na pista, botou o fim da rodela Tudo meu cavalo, eu atapar de cela Vaqueiras olhando, chamando atenção Eu nunca tinha visto mulher, botou a boi no chão e colocou Ela entrou no chão Ela entrou no chão Conquistou a galera e também meu coração Me colocou Ela entrou no chão Conquistou a galera e também meu coração Capri, bobs e design Essa você pode confiar Ela não é mandada Ela é quem manda E o gado Todo final de semana Boa, bingo, apo e sim de mula O negócio é alterado E na saquejada Bota pra descer o gado E colocou O fio do chão Conquistou a galera e também meu coração Me colocou O fio do chão Contou o boi no chão Conquistou a galera e também meu coração Ela não é mandada Ela é quem manda E o gado Todo final de semana Boa, bingo, apo e sim de mula O negócio é alterado E na saquejada Bota pra descer o gado Ela montou o boi no chão Conquistou a galera e também meu coração Me colocou Ela montou o boi no chão Conquistou a galera e também meu coração Diferente, irmão Estranho A Patricinha me falou Que o filho do fazendeiro Queria estar com ela e ela que sonhou vaqueira A Patricinha me falou Que o filho do fazendeiro Queria estar com ela e ela que sonhou vaqueira E ela quis e fochou Ela quis e fochou Pode vir, o vaqueiro atualizado, o vaqueiro não tá sozinho, não quer fazer amor Pode vir, o vaqueiro atualizado, o vaqueiro não tá sozinho Ela quis e foi show, ela quis e foi show, dormindo com o vaqueiro doida pra fazer amor Ela quis e foi show, ela quis e foi show, beberam pirina de doida pra fazer amor Chama na resposta, chama na resposta A Patrícia me falou, o filho do fazendeiro, queria estar com ela e ela que sonhou o vaqueiro A Patrícia me falou, o filho do fazendeiro, queria estar com ela e ela que sonhou o vaqueiro Ela quis e foi show, dormindo com o vaqueiro doida pra fazer amor Ela quis e foi show, bebendo pirina de doida pra fazer amor, se tu quer fazer amor Pode vir, vaqueiro atualizado O vaqueiro não tá sozinho se tu quer fazer amor Pode vir, vaqueiro atualizado O vaqueiro não tá sozinho O vaqueiro tem que ter duas paixões Uma pra leva, outra pra caminhar, outra pro caminhão E o vaqueiro tem que ter duas paixões Uma pra leva, outra pra caminhar, outra pro caminhão E ela quis e foi show, ela quis e foi show Tome bom, o vaqueiro doida pra fazer amor Ela que se fojou, ela que se fojou